O corte de verbas que praticamente paralisa as universidades públicas, iniciativas que visam combater o conhecimento como escola sem partido, são desdobramentos do golpe de 2016. Foi o que disseram cientistas e pesquisadores que participam até quinta-feira em São Paulo, do quarto salão do livro político que segue até quinta-feira na PUC. Uma das atrações de hoje no evento foi o encontro Ciências Sem Censura. Houve dois retrocessos. Um no corte de recursos. As universidades hoje estão à míngua e não se tem dúvida do porquê. O outro na gestão. Quando se funde Ciência e Tecnologia com comunicação e se coloca CNPq e FINEP sob a gestão de um cara que não tinha nada a ver com a ciência, Então, esse movimento junto com o corte de recursos foi um golpe. Ciência sem censura é quase um pleonasmo. Não existe ciência com censura. E é curioso notar que a modernidade inaugura um processo em que a ciência não presta mais contas para a autoridade constituída. A ciência ganha um estatuto de autonomia que ela não tinha na Idade Média. A Idade Média era pautada por conhecimentos ditados de cima para baixo. E a ciência moderna é justamente a ciência que se liberta da autoridade, que contesta a autoridade. Eu diria, de um lado, a redução do investimento público na ciência e tecnologia. É uma forma de censura. Você cala as vozes da ciência, reduzindo ou limitando ou mesmo eliminando as condições de produção da ciência. Mas a outra forma, também sutil de ciência, é a desacreditação da ciência. Nós estamos vivendo uma situação muito complicada no Brasil, de perseguição de professores, perseguição de cientistas. Então, o Salão do Livro Político tem que debater essa questão, tem que se posicionar com relação a isso. E tem que envolver o maior número de pessoas possível na defesa, primeiro, da possibilidade do debate de ideias, livre e democrático, porque isso representa a defesa da democracia, e segundo, a construção de uma educação democrática inclusiva e a construção de uma ciência que sirva aos interesses da nossa população e da nossa nação soberana.